Jaqueline de Brumadinho, aqui pertinho de nós, beijo Jaqueline, ela pede uma dica para quem quer fotografar com o celular. Eu queria que você aproveitasse e falasse aí, Nélio. Você tem um curso, inclusive, agora, né? É, então é o seguinte, isso aqui, eu comecei a pesquisar, 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 e eu tô usando assim, não é lanterna daqui, isso aqui é um conceito de pesquisa. Eu fui garimpando, garimpando, garimpando. Então aqui você pode se filmar, fazer o próprio jornalismo seu, se entrevistar, se auto-entrevistar aqui também, jogando aqui. Você cria a situação de luz, que você vai desenhar a luz, você aprende a ver a foto, não a fazer com a luz disponível, você recorta a luz com esse processo. E o celular, o que acontece é o seguinte, às vezes o celular, ah, o celular não tem recurso. Ele tem realmente, você tem que enganar ele, assim como você digita... Você tem que enganar ele, ótimo. Porque quando você digita uma palavra, ele tem mania de corrigir. Aí você vai lá, põe um R errado, ele volta ao normal, você corrige. A mesma coisa é a situação de iluminação. Você tem que botar ali uma situação que ele vai ficar assim... Procurando a luz. Ele vai te obedecer. Ele vai te obedecer. Então a história é essa. A câmera fotográfica, não, você tem toda a diafragma, todo o procedimento. Mas se você não tiver uma luz boa também, vai virar um celular. É, verdade. Então você tem que construir o seguinte, iluminar bem, que é o que vai fazer a coisa acontecer bem. Se não iluminar bem, nenhuma câmera de última geração vai resolver. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.